Sim, é a vez do romance no Histórias Não Contadas. Todo mundo conhece a história de Aragorn e Arwen através dos filmes da trilogia do Peter Jackson. E ele, com maestria, colocou os pontos principais dentro da história. A decisão de Aragorn em cumprir seu destino como descendente de Sildur. E a decisão de Arwen entre ir para o oeste com sua família ou ficar, ser uma mortal e viver ao lado do seu grande amor, Aragorn. Mas nos livros, essa história é um pouco diferente. Lá no comecinho da Sociedade do Anel, quando ele encontra os hobbits em Bri, ele já está decidido a cumprir o seu destino. E Arwen já tomou a sua decisão de ficar ao lado dele e se tornar mortal. Então, quando esses dilemas acontecem? Eles acontecem antes de ir à Sociedade do Anel. E onde nós encontramos essa história? Nos apêndices do livro O Retorno do Rei está o conto de Aragorn e Arwen. Lá nós temos toda a história deles, desde o momento que eles se conhecem até o momento que eles morrem. É um conto maravilhoso, cheio de emoção e que nos leva às lágrimas, principalmente no final. Amanhã, nós vamos fazer uma releitura de uma parte do conto. Desde o momento que eles se conhecem até o momento que eles se comprometem. Os dois principais encontros de Aragorn e Arwen que definem o seu destino. Eu sei que uma galera estava esperando a história de Moria e ela virá. Ano que vem nós vamos contar ela em detalhes com vários episódios. Mas eu decidi que esse ano seria meio que um tour pela Terra-média. E eu tentaria levar vocês ao máximo de lugares e histórias diferentes. Outra coisa é que amanhã a gente vai ter o começo e o final de uma grande parte da história de Aragorn. Mas o miolo que está no meio entre os dois acontecimentos que vamos ter amanhã é a história de Aragorn do ano que vem. São vários e vários episódios contando as aventuras de Aragorn em Rohan, Gondor e muitos outros lugares. Até Mordor. Sim, Aragorn vai até Mordor. É uma história rica, longa e grandiosa. Então podem contar a história de amanhã como uma introdução a essa grande história que vamos contar ano que vem. Outra coisa que vamos ter ano que vem também é a inserção dos anos que Frodo fica no condado e o Bilbo já está em Rivendell. Depois da festa de aniversário que ele some. No Contos Inacabados a gente tem muita coisa desse período e eu quero aproveitar todas essas histórias. Nós temos a caçada a Gollum que envolve Aragorn, Gandalf e o Reino da Floresta e várias outras histórias. E além disso nós também ainda teremos muitas histórias fofinhas e legais com os Hobbits. As histórias dos Hobbits não podem faltar. E eu quero introduzir mais o Pippen e o Merry. E nesse período eles já são amigos de Frodo, já estão mais velhos, então eu posso colocar mais eles nas histórias. Então nós teremos Aragorn, Moria, Hobbits, Gollum, Mordor. É muita coisa. Quando eu olhei a planilha de histórias e vi tudo que a gente ainda tem para contar, eu fiquei pensando. Gente, se eu esperar contar tudo isso daqui para começar a contar histórias da Primeira Era, a galera vai ficar velha e idosa esperando as histórias da Primeira Era. Então que rufem os tambores, pois ano que vem também teremos histórias da Primeira Era, Beleriand, Amman e tudo que nós temos direito. Faremos uma enorme salada e eu tentarei ao máximo fazer com que vocês não se percam no meio de todas essas histórias. Por isso também amanhã teremos uma novidade. Até agora vocês andaram com uma bicicleta de rodinhas. Vou explicar. Até agora nós temos trazido a trilha sonora do Haverture para trazer mais familiaridade e imersão automática para vocês. Mas como vocês viram, ano que vem a gente vai fugir bastante dos filmes. Até dos Magos Azuis nós vamos ter histórias. Eu tinha até esquecido de falar para vocês. Pois é, também teremos histórias dos Magos Azuis. Ah, e teremos também Tom Bombadil. Que gritem os haters, teremos Tom Bombadil. Eu amo Tom Bombadil, então teremos Tom Bombadil. E boa parte desses personagens e lugares não tem músicas específicas dentro da trilha sonora dos filmes. Então a gente precisa meio que desmamar vocês desse conforto da trilha sonora do Howard Shore. Então se preparem porque amanhã, tanto a história quanto a trilha sonora vai ter um tom mais épico e mais Silmarillion. E eu creio que vocês vão perceber que a imersão é a mesma. Porque o importante é a gente trazer a mesma sensação que as músicas do Howard trazem para vocês. E nisso, tanto eu quanto o Lucas estamos nos esforçando bastante. Vocês podem não ter percebido, mas desde a terceira história nós já inserimos uma e outra coisa que não era do Howard Shore. Na última história, por exemplo, do Retorno a Erebor, nós não tínhamos música para o Beor. Porque todas as músicas da trilha sonora do filme eram densas, pesadas e nós precisávamos de algo mais leve. Então a gente teve que improvisar a outra. O Lucas fez uma música bem legal para esse momento que caiu perfeitamente. E eu, apesar de muitos não saberem, tenho formação de musicista. Essa é a minha área. A minha área é a música, não a história. História é um hobby que veio junto. Por isso que eu consegui fazer os audiodramas. Porque eu tenho meio que um mini home studio em casa. E a gente vai aproveitar tudo isso para trazer para vocês a melhor imersão que a gente conseguiu. Podem confiar. Então vocês já sabem. Deem um like nesse vídeo e comentem o que vocês acharam. O que vocês estão esperando para o ano que vem. Que história da primeira era vocês acham que vai ser a primeira? Ela já foi decidida e é claro que eu não vou contar isso para vocês. Então dêem o seu papite. E quando a história chegar, a gente volta aqui nesse vídeo para ver quem acertou. E se quiserem e puderem, sejam padrinhos, madrinhas. Comprem e assinem a Amazon pelos links do TT. E ajudem esse canal a crescer. Que bom! Então, preparem seu fone de ouvido e a sua imaginação. E eu acho que um lencinho também, se você for bastante emotivo. Porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto